Esse é o Mandela Mil Grau E porra de ir pro cinema, assistir o Peixinema, bora Rapazi na treta, fumo maconha, fudera E porra de ir pro cinema, assistir o Peixinema, bora Rapazi na treta, fumo maconha, fudera Vem jogando essa rapa, vai, guicando essa rapa Vem jogando essa rapa, no final do baile o seu Uber é um quebrada Vem jogando essa rapa, vai, guicando essa rapa Vem jogando essa rapa, no final do baile o seu Uber é um quebrada No final do baile o seu Uber é um quebrada Que porra de ir pro cinema, assistir o Peixinema, bora Rapazi na treta, fumo maconha, fudera E porra de ir pro cinema, assistir o Peixinema, bora Rapazi na treta, fumo maconha, fudera Vem jogando essa rapa, vai, guicando essa rapa Vem jogando essa rapa, no final do baile o seu Uber é um quebrada Vem jogando essa rapa, vai, guicando essa rapa Vem jogando essa rapa, no final do baile o seu Uber é um quebrada No final do baile o seu Uber é um quebrada Fazer meu trem, porra É só bandelão Vem jogando essa rapa, vai, guicando essa rapa